Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A gente tá indo comprar algumas coisinhas, né, pra poder fazer o bolinho do Jôrafe. Eu tinha falado pra vocês que ia ser uma festinha, né, mas não vai dar mais pra ser uma festinha com convidados. Porque aqui no meu bairro, gente, surtou o Covid uma semana do nada, né. Aí, como é um lugar muito pequeno, né, não tinha como eu fazer festa, mas com convidados. Ia ser 30 pessoas. Mas eu não posso deixar de fazer o bolinho pra Jôrafe, né, porque eu já tinha falado pra ele. E é isso. Aí a gente tá indo pra comprar as coisinhas que faltam, né, porque já é na próxima semana. E na próxima semana é mais complicado eu sair, porque eu não gosto muito de ficar deixando ele em casa, porque ele é muito temoso. Mas enfim, e também pra mim sair sozinha, eu e ele, não dá não. Porque eu ia ter que trazer coisas de peso, e com ele não dá, né. E hoje, o que é, Isaac? E hoje Isaac chegou do serviço, aí a gente resolveu sair pra poder comprar. A gente tá aqui no carro. O Joseph tá aqui na cadeirinha. O que, Joseph? Fala oi. E o Isaac tá aqui dirigindo. E a gente tá indo. Caminhozinho da roça, ó. E o Joseph tá procurando os boi. Aí depois eu vou filmar lá pra vocês, tá bom? Ó, e botaram fogo meio ali. O que, Joseph? O Joseph tá mostrando os boi. Cadê os boi? Ai, tem boi não, eles tão lá embaixo. Não, não tem boi não. Oi. Não, não tem boi. Ó. Dá tchau. O que? Oi. Oi. Vá, vovô, faz oi. 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 Oi, tem trabalho. Oi, tem trabalho. Vambora. Gente, o asfalto tá buraco por daí. Olha quando era estourado de chão. Misericó. Ó. Aí toda hora tem que andar. Ó, o buracão. Tem que andar se desviando. Ó, buraco. Vários buracos. Misericó. Misericó. Gente, eu cheguei aqui, ó. O Joseph tá dormindo. Vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar filmar sem áudio, porque eu já ouvi que tem música aqui, gente. Fechou. Fechou. O Hulk. O Joseph tá dormindo. Nem vai dar pra ele ver. Ó. Tem um Hulk. Tem um dinossauro. Ai, gente. Difusor. Ai, esse que lindinho. Olha o rosinho. Tem mais aqui, ó. Cheirinhos. Olha, gente. Esses enfeitinhos. Muita cor do real aqui tem. Olha isso. Eu queria um desse. Gente, é o meu aniversário. Tem um daqui que vem, né, velho? Olha esse negócio que chique. Tem nem onde botar essas cores. Tem muita coisa muito chique aqui. Olha isso, gente. Dá um close aqui, ó. Tem nem onde botar um negócio desse. Olha esse também. Muito chique, né? Olha essas bandejas. Muita coisa legal aqui. Olha esses vasinhos. Aqui tem uns bob, ó. Olha que legal que eles fizeram aqui. Botaram essa estantezinha, ó. Gente, eu só queria entender o valor desse ferro aqui, ó. Ele é um mini ferro. Olha o tamanho desse. Olha o desse. Eu vim aqui atrás disso aqui, ó. Papel. E, gente, eu já peguei aqui o que eu precisava, ó. A cartolina e a tinta. E já que tá aqui dando uma zoeada nas airfryers. Nas lanternas, gente. Homens. Ai, cara. Eu vou me encontrar aqui. Olha aqui. Eu vou dar uma olhadinha nas cores. Olha esse ventiladorzinho, gente. Tem como colocar um no meu pescoço. Deixa amarrado. Porque, ó, tá muito calor. Gente, até coisa pra fazer skincare tem aqui. Ó, aquelas... Ai, forever, não sei o que lá. Nem sei falar, gente. Uns negócios aqui de fazer massagem, ó. Bem legal aqui. Tem uns negócios ali de fazer massagem nas costas. O Zé que tá ali namorando as lanternas. Olha, gente, essa maletinha aqui é assim. Só não foca. Tem muita coisa aqui, gente. Gente, eu posso pedir o Zé que é presente de aniversário, só que não. O robôzinho pra limpar a minha casa. Gente, eu tenho caro. Olha só. 769 reais. Eu tenho um normal lá em casa. Ó. Muito legal. Ventilador. Precisamos de vários ventiladores. Olha aquele ali, Zé, que grandão. Gente, coisa de material de colar. Tem muita coisa aqui, tá? Ah, vou ficar aqui nos ventiladores. Ai, ai. Olha, gente, que fofinho. Esse daqui rosinho. Tem esse daqui também. Ó, aqui no baldinho. Tem esse daqui também. Pera aí, gente. Muita coisa interessante aqui na loja. Olha esse tapete. Tenho nem coragem de comprar um negócio desse, gente. Porque lá em casa vai... Quando você pensar que não já tem um biscoito enterrado, eu não tapete daí. Né, Zé? Uhum. Olha esse branco, então. Nunca, jamais. Nem tento. Ó, as opções de tapete e passadeira. Tem bastante também. Esse daqui, ó. Pra cozinha. Olha isso, que legal. Até que os preços deles não estão caríssimos, não. Esse daqui também tá bonitinho. E aqui tem as capinhas de almofada fofinha. Olha que gracinha. Aquela ali tá super na moda, né? Olha o Isaac pegando pra mostrar a gratidão. Se quiser patrocinar... Ah, pronto. Se quiser patrocinar... Aqui tava derrubando. A gente vai ter que pegar pra ver se é fofinho mesmo. Ah, eu fiz muitas visualizações aqui. O jogo... O jogo de capa de cadeira. Bonito. Mas até que tá caro, não. Capa lisa. Ah, capa lisa é R$21,99. Daquela ali, ó. Mas essa daqui, ela é estampadinha. Aqui fica a parte de paninho de cozinha, ó. Aqueles paninhos. Vários paninhos. Achei que era de cima. Vários paninhos. Ó. Mas que isso daqui é tapetinho. Ah, não. É tapetinho mesmo, de banheiro. E aqui é toalhinha. Esses paninhos de prato são umas fofuras, gente. As cortininhas de cozinha. Aquela ali tá lindinha. Rosinha. Ó, gente. A parte que eu amo. De paixão. Coisa de mesa posta. Mas quem disse que eu tenho dinheiro pra comprar? Quem disse que quatro argolinhas dessa daqui é R$50,00? O Pabllo tem um minuto de paz. Ó os guardanapos. Maravilhoso, né, gente? Olha. Olha aquela folha ali. Linda. Suplá. Olha. Suplá. Perfeito. Até que o suplá. Estão R$20,00 a unidade. Olha esse. Que lindo. Desfiadinho. Eu tenho que comprar um rosa. Tipo esse aqui, ó. Pra Joseph. Porque eu só tenho dois. Aí eu nem boto ele ali. Tem dele ali, ó. Eu acho que eu vou até levar. Ó, gente. Peguei ele. Porque eu só tenho dois. Aí é ruim. Olha esse suplá. Esse aqui também tá lindo. Jogo americano, quer dizer. Ó, gente. Essas bandejas aqui. Lindas. Olha. É de donuts. Essa rosinha aqui tá linda também. Pra quem ama sushi. Tem negócio aqui também. Pra montar mesinha. Olha, gente. Que gracinho. Peito esquerdo de coração. Amei. Tigela. Gente, isso daqui, ó. Não é de... É melanina que fala. Você monta uma mesa pós com isso aqui. Que todo mundo acha que é louça, tá? Que eu fiz isso. Eu comprei. Só que fizeram o favor de a gente quebrar a metade, né? Mas tiver o cuidado. Ela não fica amarela, tá? Gente. Olha aqui tudo. Esse escorredor de pio. Ele é maravilhoso. Um sonho. Um dia realizarei. Mas, ó. 299 reais. Eu não tenho coragem, não. Pra mim? Por quê? É só a gente fazer duas pias. Uma pra você e uma pra mim. Aí, ó. Gente, eu já quero essa luva aí, ó. Rosa, tá? Olha, gente. Lindas. Muita coisa rosa aqui. Tô ficando doida já. Que é a parte que tem colher. Coisas assim. Olha, tem aquele joguinho aqui, gente. Mas é laranja. E azul e branco. Só essas três cores. Olha, gente. Que lindo. Joseph acordou. Gente, olha aqui o de bambu. Olha, tá três e quarenta e nove. Eu não acredito nisso. Eu vou pedir o Isaac aqui e implorar por ele aqui. Calma aí, gente. Já volto. E aí, gente. Ai gente, agora nós estamos aqui no supermercado De outro está aqui no carrinho A gente já comprou o tinte Compraria e quando tiver em casa eu mostro pra vocês Olha gente Aquilo ali é um perigo Gente, já cheguei em casa Que eu não saio no vídeo, fala muito Oi pessoal A gente chegou em casa agora Agora, agora, agora Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou Isaac me deu um presente Vou mostrar pra vocês agora, tá? Vou começar a mostrar pra vocês As coisas que eu comprei pra faixinha do Joseph Vai ser bem coisa assim Ó, pras lembrancinhas Eu não achei pipoquinha Eu falei com o Joseph Vão levar um bolinho desse Ana Maria Vai ficar legal Aí eu peguei seis bolinhos Ana Maria E esse pílito aqui, ó Da Sete Belo Essa de barinho de iogurte E essa daqui Só Vai ter isso só na lembrancinha Isso aqui Isso aqui Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo Comprei granulado pra fazer uns docinhos Milho verde E molho de tomate Pra fazer o cachorro quente E peguei duas salsichinhas Aqui porque antes eu não tinha o jogo Pra três pessoas Só pra duas E aqui, gente, lá Que comprou pra mim, ó Pra três pessoas também Só que a gente trouxe essa colher menor Pra Joseph, ó E três normal E três garfo E três faquinha de bambu Gente, tava três e pouquinho Muito barato Da última vez que eu vi isso aqui Tava bem carinho, sabe Aí eu achei barato hoje Três e quarenta e nove Tava Deixa eu ver se aqui tem um valor Tem não Mas tava saindo três e quarenta e nove Vocês viram no vídeo E também eu comprei essa tinta aqui Pra eu poder renovar Umas bandejinhas que eu tenho Pra usar no aniversário de Joseph E duas cartulinas Uma verde e uma azul Também pra eu fazer um negócio Pro aniversário dele E foi isso aí que eu comprei, gente Só isso Tá bom? Aí eu vou Quando eu for montar as coisinhas Eu vou filmar pra vocês Os vídeos do Dia do aniversário dele Que vai ser aqui em casa Eu vou usar essa mesa aqui Vai ser tudo muito simples, tá? E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Caso você chegou aqui agora Porque é o título do vídeo Seja bem-vindo Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo E é isso, gente Boa noite Boa noite Só porque eu tô de noite Mas eu não vou botar o vídeo de noite Mas enfim Tô doida É isso, gente Um grande beijo Deus abençoe você e sua família E até o próximo vídeo Tchau